Olá minha amiga, tudo bem? Hoje eu vim falar com você. Você que tá aí na sua casa, que às vezes não tem oportunidade de trabalhar fora, ou porque tem criança pequena, ou tá desempregada, que tal trabalhar dentro da sua casa, fazendo e vendendo artesanato e ganhando muito bem pra isso? Nesse vídeo eu vou te mostrar que isso é possível. Ou então você que já faz artesanato em EVA, mas está precisando aperfeiçoar mais as suas técnicas, ou você que já faz bem, mas não consegue vender, não consegue atrair mais clientes. Você já pensou trabalhar aí dentro da sua casa, não precisa pegar o nibucheio, não precisa enfrentar chefe chato, poder ganhar o seu dinheiro aí para ajudar o marido com as despesas da casa, ou para ter um dinheiro aí no final do mês para fazer alguma coisa que você tem vontade. Seria muito bom, não é mesmo? Pois é, eu tenho conversado muito com as minhas alunas, seguidoras, né, nesses últimos tempos, e eu tenho percebido muitas dificuldades delas e coisas que eu posso ajudar. Foi aí então que eu criei o curso online Aprendiz de Bolo Fake. Nesse curso eu te ensino como criar o seu negócio de artesanato vendendo bolos cenográficos, isso, mais conhecidos como bolo fake. É uma parte bem rentável, é bem gostoso de trabalhar com bolo fake, dá para fazer vários por dia, rápido para fazer e dá para tirar um lucro bem legal. Mas antes da gente continuar, eu vou me apresentar em rápidas palavras. Meu nome é Daniela Martins, trabalho com artesanato em EVA há quase cinco anos. Comecei a trabalhar com artesanato em uma época que eu tinha criança pequena, não tinha como trabalhar fora e eu tava numa fase da minha vida assim que eu tava até meio depressiva, porque eu via o tempo passar, eu via a minha vida passar e eu não evoluir em nada. E eu tinha um sonho de ter uma profissão ainda, de poder trabalhar. E eu sou evangélica, né? Eu sempre fui uma pessoa que crê em Deus. Então eu conversei com Deus, falei que eu não tava contente com a minha vida daquele jeito. Eu só cuidava da casa, dos filhos, né? Nas horas vagas eu ficava em joguinho, matando o tempo ali, né? Não progredia, não crescia em nada. E foi então que eu conversei com Deus e pedi pra ele preparar alguma coisa pra me fazer em casa, pra me ganhar o meu dinheiro. E foi aí então que eu comecei a pesquisar sobre artesanato, né? Tentei alguns tipos de artesanato, depois eu resolvi focar somente no EVA e resolvi me especializar no bolo fake. Assim que eu comecei a fazer artesanato, eu já criei um canal no YouTube, já comecei a ensinar. E ali eu já percebi a minha paixão por ensinar. Eu gostava muito de ensinar e eu comecei a colher muitos frutos disso, né? E muitas pessoas me procuravam me agradecendo minhas aulas, né? Pelos meus conteúdos e mostrando as peças que elas faziam através das minhas aulas. E aquilo só foi me dando mais vontade ainda de ensinar. E eu vi que essa parte de artesanato é uma parte muito carente, né? Tem muitas informações que precisam ser passadas para as artesãs que elas não sabem. E eu vi o quanto eu poderia ajudá-las. E foi aí então que eu criei um curso online bem completo, com tudo o que elas precisam. Então, nesse curso, eu ensino pra você como ter uma profissão, como deixar de ser uma artesã amadora, pra ser uma artesã profissional. Então, nesse curso, você vai aprender muitas técnicas, muitas habilidades. Não vai mais sentir que tá parada no tempo, né? Você vai ver que você tá progredindo, que você tá aprendendo. Porque a partir do momento que você começa a assistir esse curso, na primeira aula, você é uma pessoa. Quando você consome todo o conteúdo que tem lá dentro. Quando você tá na última aula, você é outra pessoa, completamente diferente, com muito mais conhecimento e muito mais habilidades. Dentro desse curso, nós vamos ter mais de 20 módulos. Então, são muitas aulas, muitas técnicas. E esse curso, eu já fiz pensando em quem nunca fez nada em EVA, pra quem nunca pegou uma tesoura, tá? Nesse curso, eu te mostro tudo certinho, por onde começa, como você tem que fazer. Nesse curso, eu falo sobre as ferramentas, os materiais necessários, pra você começar a trabalhar com artesanato, com bolo fake. Eu te ensino como riscar e cortar o EVA. Te ensino como usar cola de contato. Te ensino como usar a massa de EVA. Ensino algumas pecinhas feitas com a massa de EVA. Te ensino como lixar e preparar a base de isopor. Te ensino como modelar o EVA na base de isopor. Ensino base redonda, base quadrada. Ensino bases de 10 cm até 35 cm. Te ensino a modelar o EVA com glitter. Te ensino como não deixar com prega. Como não deixar com nenhuma ruguinha. Te ensino como não derreter o isopor. Te ensino como fazer os acabamentos. Efeito captonê. Efeito furfru. Como pintar a base do bolo fake. Pintura metálica. Renda de biscuit. E ainda ensino 8 modelos de bolo fake completos. E ainda não para por aí, hein? Tem os bônus também. Dentro do bônus, eu ainda ensino mais 5 modelos de bolo fake e mais uma técnica, que é o drapeado. E se inscrevendo no Aprendiz de Bolo Fake, você vai ter acesso ao grupo exclusivo só das alunas no Facebook e no WhatsApp. Pois é. Bastante coisa, né? Tudo isso, no último lançamento, estava custando 397 reais. Só que eu percebi que tinha muito mais coisa que eu poderia passar pra vocês. Que tinha muito mais coisa que vocês precisavam aprender. Então, dentro do Aprendiz de Bolo Fake, tem tudo isso que eu falei pra vocês até agora. Tudo isso que eu falei já está lá dentro, tá? Está dentro do curso e eu vou acrescentar mais aulas e mais módulos que eu vi que vocês precisam. Nessas aulas e nesses módulos, eu vou ensinar pra vocês como criar o negócio de vocês. Não só a parte prática, como a parte teórica. Eu vou ensinar vocês a terem um negócio de artesanato com cara de profissional. Então, eu vou mostrar pra vocês como trabalhar com bolo fake, as possibilidades, né? Aluguel, venda, como que você deve proceder, como você deve trabalhar, a maneira correta. Vou ensinar você a precificar, tá? Colocar preço nas suas peças. Tem muita gente que vive perguntando, né? Ai, quanto que eu cobro nessa peça? Quanto que eu cobro nessa peça? Quanto que vocês cobrariam nessa peça? Então, nesse curso, eu vou te ensinar a colocar preço nas suas peças, como calcular o preço de venda e o preço de aluguel. Eu vou ensinar vocês como deixar suas redes sociais com cara de um negócio profissional de artesanato. Vou te ensinar a fazer logotipo. Vou te ensinar como tirar fotos. Eu tô sempre vendo a foto de vocês, que vocês postam nos grupos. E eu tô vendo que a foto, gente, dá pra melhorar muito a foto de vocês. A foto é muito importante. Às vezes, tem uma peça que você vê que ela tá bonita, que ela tá com bom acabamento, mas só que o jeito que a pessoa tirou foto não valorizou em nada a peça. Então, eu vou ensinar pra vocês o ângulo certo, o jeito certo de tirar foto. Ai, Dani, eu vou ter que investir em equipamento, em iluminação, em câmera pra tirar foto boa? Não! Eu vou ensinar você como tirar ótimas fotos usando somente o seu celular. Vou te ensinar como editar a foto pra deixar ela ainda mais bonita. Ou seja, eu vou te ensinar como deixar a cara do seu negócio profissional. E ainda teremos um módulo de vendas, tá? Pra você aprender a vender o seu artesanato e como atrair mais clientes. E aí, já tá bom ou quer mais? Tem mais. Sabe o que que tem? Se matriculando nesse curso, você também conta com a minha ajuda. Isso mesmo, você tem direito ao meu suporte pessoal. Isso você não vai ver em curso nenhum. Se por acaso você não conseguiu fazer alguma coisa que eu te ensinei dentro desse curso, você fez do jeito que eu ensinei, com as ferramentas que eu te ensinei, e não tá conseguindo, você vai poder filmar e me mandar o vídeo pra mim te ajudar. Então, se você se matricular nesse curso, você não tá comprando apenas um curso. Você não tá comprando apenas um passo a passo. Você tá comprando uma mudança na sua vida. Você tá comprando uma ajuda, uma professora. Você tá comprando um apoio. Você tá comprando conhecimento. Você tá comprando economia de tempo. Que você não vai precisar ficar pesquisando em tudo quanto é lugar, assistindo trocentos milhões de vídeos pra aprender uma coisa. Vai tá tudo lá dentro, organizadinho, em ordem. O passo a passo certinho. Te mostrando por onde começar e por onde terminar. Esse curso, ele é 100% online, ele é pela internet. Tudo o que você precisa é um acesso à internet e um celular ou computador, tablet, enfim. E se você tá assistindo esse vídeo, é porque tudo o que você precisa, você já tem. Aí você pode estar se perguntando, Ah, mas será que dá pra aprender pela internet? Dá sim. Quer ver só? Eu vou te mostrar alguns depoimentos de algumas alunas minhas, que a gente nunca se viu pessoalmente, tá? Elas só aprenderam assistindo as minhas aulas. E hoje estão muito bem no artesanato. Olha só o depoimento dessa minha aluna, Aline. Oi, meu nome é Aline. Eu vim aqui pra dizer sobre o curso da Dani, caprichos da Dani, que eu fiz em março. E foi graças a esse curso que eu comecei a fazer os bolos fake. Porque eu só tive a ideia de começar. E daí Deus colocou a Dani no meu caminho. E eu fiz os workshops dela. E daí logo depois ela já lançou o curso, eu comprei. E eu comecei fazendo um bolo, um mês. Daí em março eu fiz três. Hoje eu faço 35 bolos em média por mês. Toda semana eu tenho sete, oito pedidos. E graças às técnicas que ela ensinou no curso, de como encapar, de não deixar nenhuma ruguinha, nem nada, que o meu negócio deslanchou. Agora eu tenho bastante clientes. Se vocês quiserem entrar na minha página no Instagram ou no Facebook, bolos fake, baila em casa grande, vocês podem ver. Todos aqueles bolos que eu fiz foi a partir de março, abril. Que eu comecei a fazer e vender. E deu tudo certo. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu tô entregando amanhã de manhã esses bolos. Estão aqui os bolos. Sete bolos que vai amanhã de manhã ir embora. Eles têm todos bonitinhos lá no meu Instagram. Se vocês quiserem entrar lá pra ver. E outra coisa, gente, que eu acho muito importante, a Dani dá um super auxílio pra gente. Ela cria grupo de aluno. Se a gente precisar falar com ela no particular, chama no WhatsApp. Ela tava grávida na época que eu comprei o curso. Depois ela teve o bebezinho. Mesmo assim, ela dava super auxílio pra gente. Sempre que ela tinha um tempinho, ela tava lá pra dar um hello, pra saber se tava tudo bem. Se a gente tava fazendo, o que que tava acontecendo. E eu só tenho a agradecer. E aqui eu tenho mais alguns depoimentos de alunas por escrito. Dani, seu curso foi um divisor de águas pra mim. Já tinha feito os bolos somente pra família. Com sua técnica, aprendi muito. Infelizmente, não fiz os modelos do curso ainda, por conta de dinheiro para investimento. Mas depois do curso, já aluguei três bolos e a qualidade nem se fala. Ano que vem, vou praticar e dará muitos frutos ainda do seu curso. Obrigada por compartilhar conhecimento e seu dom conosco. Uma outra aluna também falou, Dani, estou amando seu curso. Estou aprendendo muito com ele. Ainda não fiz os bolos do curso, mas já estou comprando os materiais para fazê-los. Mas até já fiz um bolo para o aniversário do meu sobrinho. Todos amaram ele. Fiquei muito feliz com o resultado e só consegui fazer o bolo depois do curso. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos. Muita gratidão. Oi, Dani. O curso para mim foi muito bom. Sua paciência comigo cada vez que tenho dúvida e você me responde com todo carinho. Ou quando mando foto e você me elogia, não tem preço. Você é especial. Meu forte é fazer flores e arranjos, mas sempre aparece um bolo e aí não tenho mais medo de fazer. Aprendi a encapar as bases e até bolinhas, onde tinha dificuldades. Obrigada, Dani. Boa tarde, Dani. Tudo bem, sou sua fã. Desde que assisti sua live, amei. Fiz várias tentativas de encapar bolo fake, derreti várias bases, rasguei inúmeros EVAs. Enfim, comprei seu curso e hoje consigo encapar rapidinho. Você sempre diz que se houver dúvidas, podemos te chamar no PV. Mas não foi preciso, por estar super explicado e muito bem detalhado. Você tem um dom especial para ensinar. Fora o tempo dado para acessar as aulas, nunca tinha visto um curso assim. Bom, então, esses são alguns dos depoimentos das minhas alunas do Aprendiz de Bolo Fake. E aí você viu que é totalmente possível aprender com aulas online, né? Você viu que dá para viver de artesanato, fazer vários aí por semana, por mês, e poder ter aí uma fonte de renda através do artesanato vendendo bolos fake. Então, no último lançamento, esse curso estava custando 397 reais, né? Como eu falei. Mas ele não tinha todo esse conteúdo que eu passei para vocês agora, né? Ele tinha somente a parte prática, né? Então, agora ele vai ter mais aulas. Eu vou acrescentar mais conteúdos a ele. O lógico seria desse valor aumentar, né? De não ser mais 397. Mas eu não vou aumentar o valor ainda nessa turma, tá? Então, se você se matricular nessa turma no Aprendiz de Bolo Fake, você vai pagar o mesmo valor do último lançamento, que é 397 reais. Mas no próximo lançamento, gente, provavelmente o valor não vai mais ser esse, tá bom? Então, eu estou abrindo as inscrições no dia 8 de novembro de 2019 e vou fechar as inscrições no dia 15 de novembro de 2019. Então, você tem somente até sexta-feira para se matricular no curso Aprendiz de Bolo Fake. Então, esse curso é uma porta aberta na sua vida. É uma oportunidade de mudar o seu amanhã. Então, só depende de você. É como eu falei, eu não estou te vendendo apenas um curso, apenas um passo a passo. Eu estou te vendendo uma transformação na sua vida. Quanto que as pessoas não pagam por aí numa faculdade para aprender uma profissão? E agora você viu que dá para trabalhar dentro de casa fazendo algo muito prazeroso, gostoso de se fazer, vendendo, não tendo que pegar ônibus cheio, não tendo que aturar chefe chato e ganhando aí, trabalhando dentro da sua casa o equivalente ou até mais do que você ganharia trabalhando fora. Esse valor de R$397, ele pode ser pago à vista no boleto bancário ou em até 12 vezes no cartão de crédito. 12 vezes dá menos de R$40,00 por mês. Ou seja, menos de R$2,00 por dia. Então, para você se matricular nesse curso, você só vai precisar economizar menos de R$2,00 por dia. Então, com uma economia muito pequena, você já consegue pagar o curso que vai mudar a sua vida. Então, para se matricular, é só clicar no botão que está aparecendo em algum lugar aqui dessa página escrito Comprar Agora. E você vendendo 5 bolos simples, você já vai ter recuperado todo o valor que você investiu no curso. Você se matriculando nesse curso, você está adquirindo uma transformação na sua vida. Eu estou vendendo para você o meu conhecimento. Eu estou te vendendo uma oportunidade, uma profissão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está contente com a sua vida hoje? Do jeito que o seu dia a dia está nesse momento? É do jeito que você gostaria que tivesse? Ou tem algo que você gostaria que melhorasse? Você está contente do jeito que está? O que você está fazendo dos seus dias, das suas horas extras? Tem algo que poderia melhorar? Talvez ter mais clientes? Talvez ter a sua agenda mais cheia? Talvez melhorar o acabamento das suas peças? Talvez ocupar esse tempo que você tem vago do seu dia para ganhar dinheiro? Para ocupar a mente com coisas boas? Para se sentir útil? Se sentir produtiva? Ganhar o seu dinheiro dentro da sua casa? Perto dos seus filhos? Poder sobrar um dinheirinho aí no final do mês? Poder fazer alguma coisa que você tem vontade? Então, minha querida, se você não está contente com a sua vida, do jeito que ela está hoje, ou você sabe que ela ainda dá para melhorar, só depende de você. Dá o primeiro passo. Então, dê o seu primeiro passo, matricule-se no curso e conte com a minha ajuda. Aí, talvez você está pensando, ah, mas será que não é difícil? Olha, muita coisa na nossa vida não é fácil. E muita coisa que não era fácil que a gente conseguiu. Se a gente tiver força de vontade e pensamento positivo, a gente consegue. Ainda mais contando com o meu suporte. Você não precisa dispor de muito tempo por dia para se dedicar ao curso, tá? Você pode pegar apenas uma hora do seu dia ou até menos para poder assistir às aulas. Tem aulas mais teóricas que você pode estar assistindo enquanto lava uma louça, enquanto faz uma faxina. Quando você vê, você já absorveu muito conteúdo e quando você der conta, você já aprendeu coisa pra caramba. Outra coisa. Esse curso, ele tem uma garantia, tá? Garantia incondicional de sete dias. Isso mesmo. Se você se matricular no curso e se até em sete dias você se arrepender ou por algum motivo não quiser mais, eu devolvo 100% do seu dinheiro de volta. Então, você tem essa oportunidade hoje de se matricular no curso, de poder ter essa oportunidade de transformar a sua vida, mas é somente até sexta-feira que vem. Se você deixar pra próxima turma, provavelmente você não vai mais pagar esse valor, o curso vai estar mais caro. Se você não tomar uma atitude na sua vida, a sua rotina vai continuar a mesma que tá hoje. Então, hoje você tem a oportunidade de transformar a sua vida, de mudar o seu amanhã ou continuar aí do jeito que tá hoje. Então, quer ter uma fonte de renda e trabalhando na sua casa ou quer aperfeiçoar mais as suas técnicas, quer ter mais clientes. Então, não perca essa oportunidade, tá bom? Clique agora no botão que tá aparecendo nessa página escrito comprar agora, matricule-se no curso, conte com a minha ajuda, conte com o meu suporte, aprenda uma profissão, tenha uma fonte de renda através do artesanato e a gente se vê lá dentro da área do aluno. E aí